A Vila Olímpica hoje recebeu atletas no campeonato amazonense de judô. Durante todo o dia teve disputa das categorias sub-11, sub-23 e sênior. Conferência dos lutadores, olhos atentos dos pais, tensão antes da luta. João Vitor e Davi Júnior já dão lição desde cedo, apesar do nervosismo, que é normal, né gente? Vai ganhar? Vou. João, tá nervoso? Tô. Vai ganhar? Vou. Como é que fica então se os dois vão ganhar? Vai ter que ver, né? Quem ganhar é o melhor. É, dessa vez não deu, né João Vitor? O Davi levou a melhor, mas além de mostrar o que aprendeu no judô, o João Vitor agora recebe outra lição. Vai continuar lutando? Vou. Perdeu uma vez, desanimou, parou, mas agora voltou, perdeu de novo, vai continuar lutando pra um dia conseguir. Para Kelly, a mãe do Davi, o nervosismo não é só do filho, mas a esperança é sempre de vitória. Tá ganhando, né? Ah, competiu a primeira vez, a primeira luta, mas ganhou, vamos esperar a próxima. A Federação Amazonense de Judô dividiu os lutadores de acordo com o tempo de treino. Isso é importante para manter o interesse no esporte. Um atleta desse, ele compete com faixa preta desse de ranking, né? Aí pode pegar uma pancada, se machucar, aí não quer mais participar de competição. Então por isso que a gente faz essas competições. E deu certo, viu? Porque a meninada não corre do combate não. E enquanto tiver filho lutando, tem pai mostrando que ninguém vai perder por falta de incentivo. Segura! E daqui a pouco tem disputa no octógono pelo cinturão do rei da selva. Será uma noite recheada de 10 combates em várias categorias. Quem tem mais detalhes pra gente ao vivo é a repórter Priscila Gama, que está na quadra da Aparecida. Boa noite, Priscila. Os portões já se abriram? Boa noite, Márcia. Boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo nesta noite de sábado. Olha, Márcia, os portões ainda não abriram, mas a equipe de organização agora está dando os retoques finais. Aí pra finalizar, e daqui a pouquinho, com certeza às 7, às 7h30 da noite, os portões serão abertos, então, para os fãs, né? Essas pessoas que realmente gostam de assistir a luta e principalmente de pessoas que são aqui do Estado, né? A maioria são pessoas que têm o talento revelado através da luta MMA, né? E aí, daqui a pouquinho, a gente vai conferir com mais detalhes as informações que deram início. São 10 luta firmadas. Aparecida, Aparecida, na centro sul de Manaus e adquiriu o ingresso no valor de R$ 30,00 na bilheteria que fica aqui em frente. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Priscila Gama. A gente teve um pequeno probleminha técnico, mas você que está curioso para saber como é que vai ser o rei da selva agora em 2015. E quem vai levar os cinturões? Fica acompanhando a nossa programação que a gente vai entrar com flashes ao vivo para poder trazer essas informações para você. Agora, olha só, gente, vamos falar de cheia. A enchente deste ano já mostra impactos na rodovia BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. Isso tem tornado o trânsito de veículos para Careiro Castanho e Autazes perigoso. Água na pista e velocidade. Combinação que torna a viagem do motorista perigosa. Muito arriscada mesmo, que a arbeira está tudo quebrada na estrada e perigoso. Desviar e bater e o carro perdeu o equilíbrio até capotar. Está sobendo de água demais, né? E botaram agora uma olhada, está melhorando, mas corre perigo, sim. A rodovia BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, atravessa grandes áreas de Várzea. No período da cheia, os lagos transbordam e invadem a estrada em trechos mais baixos. Nos primeiros 50 quilômetros entre Careiro da Várzea e Careiro Castanho, ao menos três pontos estão assim. O DENIT sinalizou os trechos perigosos e uma contenção com sacos de areia ajuda a manter o tráfego em áreas mais críticas. Mas rodovia lagada não é problema só para o motorista. Quando a água chega assim, ó, a tocar o asfalto, significa que toda a área de comércio que fica na beira já sofreu bastante. E os prejuízos só aumentam todos os dias. Neste mercadinho não teve jeito. Foram gastos quase 5 mil reais para levantar o piso. Está com 15 a 20 dias nós assim já na maramba. É prejuízo, né? É muito prejuízo, a venda cai. Mesmo assim, parte da mercadoria foi danificada pela água. Está embaixo tudo perdido, já que a gente esfria tudo, né? Aí endurece tudo o cimento. Não tem como salvar mais nada. Mas nem tudo é prejuízo enquanto o rio transborda. A fartura de peixe leva Ribeirinho à beira da estrada. Peixe vivinho, pescado aqui mesmo, enche a caixa do Raimundo. É jaraki e bodó? É jaraki e bodó. E é vivinho mesmo? Vivinho na hora aqui. Estou vendendo aqui que é para arrumar o pão de cada dia, né? A sobrevivência, porque as crianças estão em casa e a gente tem que batalhar aqui numa água dessa como é que a gente vai viver, né? Tudo isso enquanto pescador conserta a rede na tranquilidade do alagado. E ajuda? Chegou por aqui? Até agora, nada. Só água? Só água. A gente espera só de Deus, né? Que de outras coisas mesmo. O contraste da vida ribeirinha e rodovia que corta a várzea inundada. Rio que prejudica é o mesmo que traz o peixe e alimenta de esperança a vida em tempo de grande cheia. Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, informou que está em andamento no órgão a restauração deste trecho da BR-319, que inclui ainda obras de elevação da altura da pista para evitar esses problemas nos próximos anos. Hoje foi dia de decisão do Campeonato Amazonense de Futebol. Nacional e Princesa do Solimões disputaram o jogo de volta, que definiu o título da competição. E o Nacional levou a melhor. Quem traz as informações para a gente é a repórter Priscila Gama. Olha, Márcia, hoje foi o dia mais esperado para os torcedores do Nacional e do Princesa do Solimões. E pela terceira vez, as duas equipes se enfrentaram na final do Barezão. E hoje, a Arena da Amazônia foi o palco para decidir o campeão do estadual. No primeiro tempo, o jogo foi bem disputado. Tanto o Princesa quanto o Nacional foram em busca de abrir o placar. As duas equipes tiveram oportunidades, principalmente o Tubarão, que teve sua forma de ataque mais agressiva, justamente por precisar de dois gols de diferença para levar o título. O que é bem diferente para o Leão da Vila, que seria campeão por empate ou se perdesse por um gol de diferença. Aos 18 minutos do segundo tempo, em uma cobrança de penalidade máxima, que o atacante júnior Paraíba cobrou com perfeição e abriu o placar para o Nacional. Mas o Tubarão não desistiu e, aos 44 minutos, empatou o jogo com o gol do atacante Nando. Só que depois de dois minutos, o atacante Charles Dunassa finalizou com mais uma bola na rede. A partida terminou em 2x1 para o Leão da Vila, que se consagrou a bicampeão amazonense. E é o primeiro time estadual a ganhar um título dentro do gramado da Arena da Amazônia. Eu volto com você, Márcia. Obrigada a você que acompanhou o Jornal em Tempo pela internet. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho